Boa noite, aqui é a Cíntia Brunelli e essa é uma meditação da noite com uma leitura adaptada da meditação original de Luiz e Rei, para você encerrar seu dia e dormir tranquilamente. Após a meditação você vai ouvir som de chuva para ter um sono profundo e reparador. E como ao final você já vai estar dormindo, eu deixo aqui desde já o meu convite para você se inscrever no canal. Vamos dar início à meditação. O dia acabou, as experiências foram vividas e pertencem ao passado. Agora é o momento de deixá-las, de desapegar-se. Deixe seu local de trabalho para trás. O dia pode ter sido ótimo ou péssimo, mas acabou. Deixe-o ir embora. Desapegue-se dele. Com tranquilidade e amor, volte sua atenção para este momento, para este lugar no tempo e no espaço. Este é o único momento que existe agora para você. Este é um tempo para relaxar, para usufruir do desprendimento e preparar-se para dormir. Levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos à noite. Por isso é importante que o nosso último pensamento seja positivo e saudável. Eu sugiro que você não ouça o noticiário antes de dormir. E por favor, não leia notícias nesse momento. Não leve os desastres do mundo para o seu sono. É durante o sono que nos recuperamos. Nossos corpos se renovam quando dormimos. Nossas mentes entram em um estado de sonho, onde os problemas do dia começam a se resolver. E nós nos preparamos para um novo dia. Se você dormir enquanto eu falo, não tem importância. Pois mesmo que sua mente consciente não ouça a minha voz, o seu subconsciente está ouvindo e gravando cada palavra que eu digo. Então você não precisa fazer nada. Respire profundamente e entregue-se. Relaxe seu couro cabeludo e sua testa. Feche os olhos suavemente. É tão bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do seu rosto, dos seus olhos, suas bochechas, seus lábios. Solte o maxilar, relaxe a base da sua língua. Solte e abra a sua garganta. E relaxe a sua nuca. Solte os ombros. E a sensação de relaxamento. Desce com seus braços. Amaciando os músculos. Passa pelos cotovelo. Vai até as mãos. As juntas. Os dedos. Chega até nas pontas dos dedos. Sinta as pontas dos dedos formigando. E o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe as suas costas relaxarem. Sinta como os músculos vão ficando pesados. Desce com os músculos. Visualize sua coluna vertebral perfeitamente alinhada. Respire profundamente. E ao expirar, relaxe seu pé. Suas costelas estão flutuando. Relaxe seu estômago. E sinta paz e calma na região do abdômen. Sinta os quadris relaxarem. Deixe essa sensação de relaxamento fluir para as suas coxas. Soltando os pesados músculos das coxas. Relaxe os joelhos e a barriga da perna. E leve o relaxamento pelos calcanhares, para os pés, para os dedos dos pés. A sua respiração é tranquila e suave agora. Seu corpo fica pesado, mas parece que está flutuando. E agora sua pele relaxa. Vamos então para o interior do seu corpo, deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora suas emoções. Sinta paz na sua mente e no seu corpo. Quando vamos dormir, deixamos para trás o dia que passou. Renovamos nosso corpo e nossa mente. E nos preparamos para um novo dia. Por isso, quando entramos no sono, queremos levar conosco pensamentos positivos. Pensamentos que podem criar um dia feliz. Um novo futuro. Por isso, se houver em você raiva ou ressentimento, deixe-os ir embora. Se existe ciúme ou medo, deixe-os ir embora. Se ainda houver algum sentimento de culpa insistindo em permanecer no seu espírito, deixe-o ir embora. Deixe-o ir embora. Nesse momento, qualquer problema, por maior que você pense que seja, é só um pensamento. E os pensamentos podem ser mudados. Somos nós que escolhemos os pensamentos. O pensamento produz um sentimento e nós achamos que ele é real. Veja bem, mesmo quando você se odeia, você está apenas odiando um pensamento ou uma ideia que você tem a seu respeito. E essa ideia, esse pensamento, pode ser mudado. É dessa forma que exercemos nossa liberdade. Temos liberdade para escolher um novo pensamento. Vamos, então, fazer isso e vamos mandar embora a nossa crítica. Vamos mandar embora o nosso julgamento, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Diga com muita força que você quer se aceitar e se acolher. Diga com força que você quer aceitar os outros como são. Cada pessoa que conhecemos é uma espécie de espelho para nós. Algumas refletem o nosso lado alegre e amoroso. Outras refletem aspectos mais profundos que queremos mudar. Então, nós as rejeitamos dizendo que estão erradas. Pense nisso. Em geral, as pessoas que mais nos irritam aparecem em nossas vidas para ensinar o que precisamos saber a nosso respeito. Nesse estado de relaxamento, traga para sua mente as pessoas que lhe causam aborrecimento ou perturbação. Escolha uma delas. Pense um pouco. Qual é o aspecto dela que mais incomoda? E agora, olhe para a sua própria vida e honestamente tente descobrir qual é o aspecto ou o comportamento seu que é parecido com o dela. Se você quer realmente se livrar desse comportamento, você vai se surpreender ao descobrir que está resolvendo o seu relacionamento com essa pessoa. Quando você muda o seu modo de pensar, você muda de comportamento e descobre que a outra pessoa também muda. Eu acredito que todas as pessoas no mundo estão tentando fazer o melhor que podem. Cada pessoa é limitada pelo seu nível de consciência e compreensão das coisas. Mesmo você. Mesmo seus pais. Eu quero que você se visualize agora como uma criança de 6 ou 7 anos. Olhe no fundo dos olhos dessa criança. E veja quanta carência existe nela. Essa criança só espera de você uma coisa. Amor e acolhida. Então, estenda os braços e abrace essa criança. E diga-lhe como você a ama. Como ela é maravilhosa. Como é bonita. Como é esperta, inteligente, criativa. E diga que ela pode errar, porque é errando que se consegue aprender. Diga que você a amará sempre e que ela pode contar sempre com você. Agora, faça essa criança ficar bem pequenininha. De um tamanho que possa caber dentro do seu coração. Coloque-a no seu coração. Cada vez que olhar para baixo, você verá essa criança levantando os olhos para você. E você pode dar-lhe muito e muito amor. Agora, visualize sua mãe como uma menininha de 5 ou 6 anos. Assustada, carente de amor e sem saber onde encontrá-lo. Então, estenda os braços e acolha essa menininha assustada. E ajude-a a se sentir segura. Diga-lhe o quanto você a ama. Diga-lhe que ela pode sempre contar com você, com o seu apoio. E quando essa menininha assustada se tranquilizar e se sentir segura, faça-a ficar bem pequenininha. De um tamanho que possa caber dentro do seu coração. E coloque-a lá dentro, junto com a sua própria criancinha. Para que elas possam dar amor uma a outra. Agora, visualize seu pai como um menininho de 3 ou 4 anos. Assustado, chorando, carente de amor. Veja as lágrimas correndo pelo seu rosto. Ele não sabe para onde ir. Então, mais uma vez, estenda seus braços e acolha esse menininho assustado. Agora você já sabe como fazer isso. Você sabe consolar criancinhas assustadas. Console esse menininho, cante para ele. Faça ele sentir o seu amor. Não é preciso dizer nada. Basta fazer ele sentir o quanto você o ama. Ele pode sempre contar com você. Então, quando as lágrimas dele secarem e você sentir que ele está seguro e em paz, faça-o ficar bem pequeno. De um tamanho que possa caber no seu coração. E coloque-o lá dentro, junto com as duas outras crianças. Para que essas três criancinhas possam dar muito amor umas para as outras. E você pode amá-las o tempo todo. Seu amor não é uma coisa que se esgota. É como um músculo. Quanto menos você usa, mais ele se atrofia e enfraquece. E quanto mais você usa, mais forte ele fica. E o amor que você dá, volta multiplicado. O amor é a resposta. O amor é a energia mais curativa que existe. O amor acaba com a raiva. O amor elimina o ressentimento. O amor nos livra da culpa. O amor afasta a censura. O amor diminui o medo. O amor abre as portas. O amor é o melhor caminho para a liberdade e a paz de espírito. O amor é a resposta. E é o perdão que nos leva ao amor. A doença é muitas vezes gerada pela incapacidade de perdoar. Quando você fica doente, deve haver alguém que você precisa perdoar. Essa pessoa pode estar viva ou morta, mas continua viva no seu espírito. Quando realmente compreendemos que cada pessoa em nossa vida é um espelho para nós e que qualquer coisa que ela faça é um reflexo de nossos próprios comportamentos, seremos muito mais capazes de eliminar a raiva e a censura. Nós só precisamos desejar fortemente nos livrarmos desses comportamentos. E devemos ser gratos a essas pessoas por nos mostrarem os aspectos que queremos mudar. Vamos afirmar que desejamos nos livrar dessa tendência de julgar e criticar. Começamos a aprender a amar e a aceitar quem somos e como somos agora. Abandonamos a censura e nos preparamos para a mudança. Agora repita comigo o que eu vou dizer. São afirmações a seu respeito. São palavras que têm o poder de curar. E nesse estado de relaxamento em que você está, elas penetram profundamente no seu subconsciente. E você leva essas afirmações positivas para o sono e para o mundo sonhos. E elas se tornam verdadeiras para você. Repita comigo. Para mim é fácil mudar. Para mim é fácil mudar. Eu quero me desapegar do passado. Eu quero com muita alegria me desapegar do que há de negativo no meu passado. Eu me livro de todas as cargas do passado. Eu fico livre de todas essas cargas. Sinto-me livre e leve. Meu espírito sente-se livre e leve. Eu sinto muita segurança. Segurança e poder. Eu escolho onde usar o meu poder. Eu escolho os meus pensamentos. Eu escolho a alegria. Eu escolho o riso. Eu escolho o entusiasmo. Eu escolho a autoestima. Eu escolho a compreensão. Eu escolho a compaixão. Eu escolho a doçura. Eu escolho a bondade. Eu escolho a amizade. Eu escolho o amor. Eu conheço o meu valor. Eu mereço viver. Eu mereço receber amor. Eu gosto de mim. Eu escolho a saúde. Eu escolho a prosperidade. Eu escolho a plenitude e a satisfação. Eu escolho o sucesso. Eu escolho o lado luminoso da vida. Eu escolho o perdão. Eu escolho derrubar todas as barreiras do bloqueio do amor. Eu escolho deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida. em todos os meus relacionamentos. Do mais casual e superficial ao mais permanente e íntimo. Eu escolho sempre a harmonia e a comunicação amorosa. Eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas. Eu sou um canal aberto para as ideias divinas. Tudo que eu preciso saber já me foi revelado. E tudo de que eu preciso me vem no tempo certo. Eu sei que está tudo bem no meu mundo. Sentindo-me tão bem, agora eu posso deslizar para o sono. Um sono profundo, repousante. Um sono profundo que vai me renovar, me curar. Eu vou acordar de manhã me sentindo muito bem. Com muita energia. Com uma ótima aparência. Com a maior disposição para ter um dia excelente. Minha vida sempre muda para melhor. E eu me alegro com isso. Boa noite. Bons sonhos. Você está em completa segurança. Tudo está bem. Receba o meu amor. Com a maior disposição. Você está em perdimento de Deus. Você está em perdimento. Você está em perdimento de Deus. Você está em perdimento de Deus. Amém. 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 Amém.